Não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem achei, de tanto ser só tenho alma. Quem tem alma não tem calma, quem vê é só o que vê, quem sente não é quem é. Atento aos que sou e vejo, torno-me eles e não eu, cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu, sou minha própria paisagem, assisto a minha passagem, diverso, móvel e só, não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo como páginas meu ser, o que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto à margem do que li, o que julguei que senti, releio e digo, fui eu? Deus sabe porque o escreveu.